Yuri Eia E aí galerinha, como prometido a gente vai no portal Que lindo dia né Eia, hoje né Que lindo dia para ir no portal Sem problema Eu tenho 64 carne para ir lá E uma espada Então vamos logo Se vocês querem ver a gente entrando Se inscreve no nosso canal E aperta o sino viu Quase que atravessa Estamos entrando Estamos entrando Olha aí, olha aí Que terra doida é essa? Eu não trouxe minha picareta Eu vou pegar essa, pode ser que um dia eu precise Fogo, fogo, alerta de fogo Gente, zumbi pigman Zumbi pigman Ah não Tem um zumbi pigman com a espada de diamante e também cantada Como assim ele só tem espada de ferro? De ouro De ouro De ouro Yuri, não vamos descar nem um dedo nos zumbi pigman Eu tô achando meio estranho esse mundo Né? Tem muita lava Dá para pegar muito bisídeo O que é isso também? Ah, nível Isso dá nível Como assim? Me dá, me dá, me dá Eu quero pegar, eu quero pegar Ah Que negócio é esse que eu peguei? Olha só gente Como é enorme esse mapa Eu não quero encostar na lava não Olha que dá para fazer com isso O que é isso? Sei lá Ah, eu sei que vou com isso Mas enfim A gente veio para fazer outra coisa É A gente veio para fazer várias coisas Olha só esse mundo É um Eu vou pegar cada lembrança daqui Ah Yuri A gente sabe que tem uma casa espalhada por aqui Uma casa o que? Eu não entendi Uma casa espalhada por aqui Não entendi, também não entendi Uma escada Uma escada Uma escada Uma casa Dos 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 bichinhos Gente, tem cogumelo nesse mundo de fogo Eu não sabia Eu vou ver o que são esses carinhas aqui Oi zumbi pigmer Tchau zumbi pigmer Oi Yuri Oi Yuri E olha eles são rápidos, viu? Eles tem até uma sainha Ele tem uma saia Sério? Sério? Sério Olha gente, esse mundo Esse mundo é enorme mesmo A gente não pode se separar do portal É, porque se a gente perder esse portal Tchau, casa Aham Eita Gente, realmente é muito grande Muito, muito Muito, muito, muito mesmo O que será mais que tem nesse mundo? Tem uma casa espalhada Eu também não tenho tempo Eu já vim aqui no criativo Olha a aranha movediça Tu é doido Tu não pode se separar não Ah não, eu vou ficar Yuri, eu vou ficar aqui E aí tu me dá TP Se tu não vier mais Tá Não consigo vir Deixa eu Aqui tem realmente Vários blocos estranhos Uhum Muitos Esse daqui é bloco Que fica atacando fogo Eu não estou entendendo Então por que ele não está atacando fogo agora? É porque ninguém voltou pra A pobre Cadê o isqueiro? É o isqueiro Gente, esse mundo é realmente grande Eu queria fazer uma casinha aqui Tipo, fazer aqui uma casinha, né? Com várias casinhas Queria fazer uma casinha aqui Casinha 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 Espera aí Dá pra pegar tudo isso com uma pá, não? Ahn Dá pra Dá até com a espada Dá com a espada também? Nossa Quando eu estiver com fome Eu vou comer Isso é tipo terra no nosso mundo Realmente bem legal Tem várias coisas pra fazer aqui Tem Tem uma casa escondida Eu não estou entendendo o que você está falando Mas pode ser que seja verdade Hummm Gente, vou fazer aqui um lazinho pra gente Pra gente ficar Mas foi eu que Foi eu e tu que Fizemos Esse vídeo Não É Fomos Fomos lá Lá na casa Que você disse que tinha E aí eu te segui Ahn O que? Não entendi Tu não entendi nada Porque eu não entendi Já tá exagerando, né Yuri? É sério Eu não sei nada disso que você está falando Hummm Eu não sei se tem casinhas aqui Agora Agora estão Estão fazendo a vila, né? Depois a gente vai Encontrar mais escola, né? Um monte de vila Hãn Óbvio que não, né? Como é que o povo sobrevive no calor desse? Sim Não é não Ainda bem que não Leva dano Esse calor É tudo esquisito aqui Realmente É muito esquisito Pros zumbis aqui é bloco normal E é pra gente não Então galerinha Se gostou desse vídeo Se inscreve no nosso canal Compartilhe com seus amigos Dá um like Não se esqueça de apertar o sino Tchau 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 Tchau